Olá, o programa Bastidores da História traz hoje dois convidados especialíssimos, a escritora e jornalista Márcia Nascimento Chiapeta e o político Paulo Nascimento, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ex-secretário de várias pastas do governo municipal e que tem a sua trajetória política em Teresópolis contada num livro recentemente lançado. Márcia, você, autora desse livro, seu primeiro livro e contando justamente a história do pai, como é que é isso? Como é que é escrever um livro e como é que é escrever já esse grande compromisso de contar a história do pai com aquela imparcialidade, isenção que exige de quem escreve a história? Antes de tudo, Wanderlei, quero agradecer o convite por estarmos aqui, tão bem acolhidos pela equipe da TV Diário. O livro começou de uma brincadeira lá em casa, de um registro, porque a família foi crescendo, nós somos cinco irmãos e vários netos, né? E muitas histórias que a gente começa a contar nos almoços de domingo ou em alguma coisa informal e a gente via que tinha um assunto, assim, que para mim eram fatos novos da vida do meu pai, que eu não tinha noção nem meus irmãos. E aí eu falei, eu vou começar a escrever uma coisa para ficar entre a família, entre os amigos mais próximos. E começamos naquele bate-papo e disso eu vi que a coisa foi crescendo, tinha muito material, coisas assim até importantes também, para o registro da política local e eu pensei, poxa, são coisas tão bacanas que hoje a gente não encontra mais na política, na política atual. Então a ideia foi resgatar essa memória, tanto para a gente, para os familiares e amigos mais próximos, e depois sim para os amigos, a população em geral que estivesse interessada. Maravilha. E eu achei muito interessante, está aqui o livro Bastidores, da Márcia, que fala sobre a vida, a trajetória do Paulinho Nascimento. Logo na capa, o Paulinho foi muito feliz numa afirmação, aqui estou contando apenas os fatos agradáveis, os desagradáveis e as derrotas, deixo por conta dos meus adversários. E interessante que Os Fatos Agradáveis rendeu um livro de 288 páginas, muito bem ilustrado, um documento muito interessante para a história local. Eu sou um apreciador de livros da memória local especificamente. Gosto de ler uma literatura geral, mas tudo que se escreve sobre Terezópolis, seja crônica, romance, livros de pesquisa, eu procuro ler para entender mais as diversas visões que existem da história da cidade. E achei muito interessante a forma como o livro é narrado. Primeiro que ele tem uma ordem cronológica, muito interessante, mas ele também é muito fiel à informação. Ou seja, não se fala da eleição, se fala de quando ela foi, quantos votos tais pessoas fizeram, como é que foi. Ou seja, você lê um capítulo, você se coloca naquele período da história da cidade. Então, parabéns pelo livro e parabéns pela história que conta do pai. Nós tentamos fazer de um jeito que ele não ficasse maçante para o leitor, que não se tornasse uma leitura chata. E também, de um modo, são 20 capítulos, que se você quiser ler e ir direto no vigésimo, você pode. Você pode seguir uma ordem, como você falou, desde o início, ou se você quiser, você vai no capítulo que você tiver com vontade naquele dia, que você também não perde o fio da miada. A primeira edição, logo foi esgotada no dia do lançamento, 9 de dezembro, na Casa da Memória Toda ao Março. Eu estava lá, não consegui receber o autógrafo nesse dia, porque a fila estava tão grande que eu desisti. E se eu ficasse por lá, talvez nem tivesse livro para mim, porque eu soube que a quantidade de exemplares que estava dedicada a esse lançamento não tinha condições de atender. Mas o livro está à venda em alguns pontos de venda, a papelaria Globo, não é? E também nós deixamos, porque esse livro não tem fim lucrativo, como a gente até deixou. Nós fizemos parte da doação para o seminário de Ocesano, quem está controlando a paráquia do Alto, e o Padre Jorge, e a outra parte para o Lar dos Idosos, Lar Feliz dos Idosos. Maravilha. Ezequiel Amaral. Ezequiel Amaral. Paulinho, a gente precisaria de um programa de umas três ou quatro horas para falar da sua trajetória. Mas, para falar um pouquinho, pelo menos para trazer um resumo do que é o livro, do que é a sua história política, eu acho que talvez o fato, para a memória local, mais interessante seja o fato de você ter sido eleito vereador com apenas 22 anos de idade. Certamente o vereador, o político mais novo, com o mandato em Teresópolis. E logo em seguida, com 24, 25 anos, você assume a prefeitura por um período de 13 dias. Como é que é isso? Como é que é você chegar à Câmara, nem de repente esquentar o lugar, saber direito como é que é, ainda tem as raposas velhas, embora em 47, aqueles anos de 50, tinha poucas raposas velhas, a Câmara volta em 47, você foi vereador de 59, 62, mas como é que é você ter essa responsabilidade de substituir um prefeito, não mais um prefeito como Amar, uma pessoa muito interessada na máquina, interessada em mudar a vida da cidade. E por que isso? Como é que você chega? Você não era suplente de prefeito, você não era o presidente da Câmara, como é que você chega? Conta esse assunto para a gente. Quando você conta essa história, muita gente que não conhece fala, mas esse cara está inventando. Porque eu fui para a Câmara como vereador e saí como prefeito, tomando posse no dia seguinte. Eu fui eleito vereador em 58, trabalhei muito, era garota, a rapaziada toda praticamente me ajudou muito, tanto é que eu fui com 473. O mais votado. O mais votado. Tinha seis mil e poucos eleitores, né? E depois, o doutor Omar, que foi um senhor prefeito, eu digo que eu tive o privilégio de substituir um dos grandes prefeitos terrestres, o doutor Omar Duarte de Magalhães. Foi mesmo. Mas o doutor Omar, o Janot era o governador do Estado, e o Janot nomeou o doutor Omar, prefeito, aliás, nomeou defensor público. Ele não podia acumular na prefeitura com a defensoria pública. Então, ele teve que se licenciar. Ponto. O prefeito se licenciando, quem é que vai tomar posse? Posse o vice-prefeito. A legislatura, na época, era absolutamente diferente. Então, o vice-prefeito irineu. Não podia, porque ia ser candidato a prefeito alguns meses depois. Ponto. Passa, então, por quem? Presidente da Câmara, Avelar Silva. Também não podia, porque ia ser candidato a vice-prefeito do doutor Flávio Bortoloso de Sousa. Então, passa para quem? Por vice-presidente. Quem é o vice-presidente? Diogo José Ponciano. Uma figuraça. Adorava o Diogo. Andava sempre com o papai. Era uma figura espetacular. Também não podia, porque era candidato a vereador. Também não podia. Aí, sobrou para quem? Foram procurar o regimento da casa e dizia, na vacância, tal, 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 tal. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos procurar o regimento da Assembleia. Procuraram o regimento da Assembleia Legislativa e dizia, na vacância, tal, 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 assume o primeiro secretário. E quem era o primeiro secretário? É o louco-tô que lhe diz, pá! Aí, eu me disse... Não teve jeito. Tinha que ser, rapaz. A mesma coisa aconteceu quando eu fui deputado federal, Wanderlei. Eu não fui eleito. Eu fui quarto suplente. E eu assumi... Graças a Deus, não morreu ninguém, não. Mas eu assumi porque um foi eleito, um foi nomeado o Dornelli, o Francisco Dornelli, ministro de Indústria, Comércio e Turismo. Um outro se elegeu vereador, o comércio, cantor Gnaldo de Motto, se elegeu vereador no Rio. Era deputado e elegeu vereador. Preferiu ficar quatro anos com o vereador do que dois com o deputado federal. Um outro, o Wilson Leite Passa, a mesma coisa. Sobrou para quem? Sobrou para o Paulo Inacimento. Eu concorri, fui quarto suplente e assumi. Eu não fiquei o tempo todo. Ficaria o tempo todo para ativar uma pequena crítica a uma pessoa que eu gosto muito e foi colocada na política por mim. Era o prefeito Luiz Barbosa. Se Luiz, em vez de apoiar a candidata de fora, tivesse me apoiado, eu teria pelo menos mais uns 500 votos. O que seria suficiente para passar o Osmar Leitão e eu seria deputado federal por dois anos consecutivos. Mas, nesse caso, eu fui alternadamente. Entendeu? Então, fiquei muito tempo. Agora, quando você é eleito vereador há 22 anos, esse sonho de ser vereador, você tem uma curiosidade interessante sobre a sua trajetória política? Porque você é filho do Eduardinho Nascimento. Eu conheci pouco, eu vi umas duas ou três vezes, não tive nenhuma relação com ele, mas o que eu leio dele é de que ele era um cara extremamente engajado e era encrenca pura. Se ele quisesse uma coisa, ele ia obter. Ele era considerado o maior cabo eleitoral de Teresópolis. Quem entende política sabe disso. E ele era muito envolvido. Esse sonho era mais dele de ser vereador do que seu? Ou você tinha vontade, já com 22 anos apenas, de ser político e de ser vereador? Eu tinha vontade, Valerias, porque eu fui criado, eu fui criado em política. Lá em casa, o papai falava três assuntos principais. Márcia, você não ficou lendo, não. Era política, futebol e o sexo feminino. Eram os assuntos preferidos para o papai. Então, eu fui criado ouvindo política 24 horas por dia. E Janote era figurinha fácil. Janote, a véspera de Natal, de 24 para 25, ele sempre passava na minha casa. Entendeu? Era figura fácil lá em casa, era Janote. Eu só quero contar isso aqui. Eu conto isso no livro. Eu conto isso no livro. Eu conto isso no livro da política. É, exatamente. Agora, nesses 13 dias de prefeito, eu vou te perguntar depois o que você, nesses 40 anos de política, o que você acha mais importante, qual a sua contribuição mais importante você deu para a história da cidade. Mas, nesses 13 dias, o que você acredita que tenha sido, o que você fez de relevante nesses 13 dias que realmente mudou, que afetou, que deu uma direção à administração. Certamente, você tomou alguma iniciativa que não podia contrair ao governo, mas, certamente, você fez alguma coisa que talvez o prefeito não fizesse ou que completou para o governo. O Vanderlei, deixa eu te falar. As épocas são absolutamente diferentes. O que era permitido há 50 anos atrás é absolutamente relevante hoje, etc., etc. Eu, 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 o Vanderlei, meu pai, ele sempre me ensinou que, acima de tudo, a honestidade. Você faz as coisas com honestidade e sempre voltado para o bem comum. Papai, papai, apesar de ser um camarada que era para acabar com o comício de adversário, fazer essas coisas, coisas que a pessoa hoje nem acredita. Eu vivi isso tudo vendo meu pai. Na época de eleição, o Vanderlei, minha avó e minha mãe, elas ficavam, acendiam um monte de vela pedindo, pelo amor de Deus, para acabar de pressa a eleição com medo de papai. O Tarzan, ouviu falar em Tarzan? O Tarzan veio para a Teresópolis, trazido por Olegário Bernardo para marcar papai. Ele acabou gostando da Teresópolis e ficou. Mas veio para isso. O papai era uma peça encravada. Era mesmo, o Vanderlei. É a peça mais... E ele e Diogo, e Diogo Ponciano, os dois andavam, era quase me nomeou, andavam os dois, dois magrinhos, encrencados. Eu me lembro de uma passagem que eu não botei no livro, não quis falar, na época de eleição para a presidente da República. Ademar de Barros veio a Teresópolis, sabe disso, Ademar de Barros. Dizem até que ele tinha comprado ali ao lado do cemitério, como é a... Quinta do Paraíso, não é? A Quinta do Paraíso, mas acho que não é verdade, não. Mas ele tinha muita, como é que se diz, muita penetração aqui em Teresópolis. Ele visitava. E teve uma vez que papai e Diogo e o Antenor, que era o irmão do Diogo, dirigindo um carro, e os dois na praça falando sobre o Juscelino, e o pessoal, os motoristas de praça, ademara, 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 aquela coisa toda. Aí Janotti ficou sabendo que o negócio ia encrencar, saiu da prefeitura e foi lá. Eduardo, pelo amor de Deus, para com isso. Não, eu vou parar. Vou atender o teu pedido. Mas vou dar umas duas voltas aqui, porque senão a gente vai pensar que eu estou com medo. Mas era encrencado. E ele e Diogo eram realmente duas figuras encrencadas. E deram umas duas voltas, chamaram Ademar de ladrão de Chevrolet. Ele tinha essa fama de ladrão de Chevrolet, não sei por quê. Mas era coisa de... Você contando, não acredito que o que era Eduardo Dias era a peça mais encravada. Mas é a política dos anos 50, né? E a política dos anos 50, isso aí, essa política brava dos anos 50 aí, é nada perto da política de 40 anos atrás. Porque nos anos 12 aqui, tem relatos de tiroteio no dia da eleição, de mortes e tudo. Então, na época, há um amadurecimento, né? Por que que vovô nunca concorreu, né? Muitos perguntavam por que vovô nunca concorreu e botou papai. Mas não botou, o senhor quis seguir, né, pai? E como? O senhor quis seguir, né? Ah, eu quis, claro. Eu tive vontade, eu não tinha na idade. Assim que eu tive idade, falei, bom, é coisa que eu vou. Eu gosto da... Eu gosto, eu gosto, eu tenho minhas convicções. Eu acho que o Brasil, o Brasil tem muito, tem muito o que melhorar, tem muita corrupção. Hoje já está um pouquinho melhor, porque o sujeito está vendo que os grandes estão sendo punidos. Então, a impunidade já está com um ponto de interrogação. Será que vai continuar? Ou se vai parar. Então, está mudando. E a pessoal da minha época, a minha geração, a minha geração, ninguém pensava em levar vantagem de política. Hoje, Wanderlei, hoje, com raríssimas exceções, a pessoa entra na política e está pensando o que que eu vou poder usufruir entrando na política. Verdade, com raríssimas exceções. Na minha época, o sujeito entrava por idealismo, por querer servir. Um pouco de vaidade. Concordo que era um pouco de vaidade.